Olá pra você que nos acompanha através do Clique RDC, nós estamos aqui na região do bairro Líder, no bairro Passo dos Fortes, aqui em Chapecó, onde a chuva torrencial que caiu nas últimas horas aqui na cidade acabou trazendo transtornos em vários bairros do município. Aqui, por exemplo, nessa rua, o acúmulo de água chegou em alguns momentos até interromper o trânsito. Agora o corpo de bombeiros passou por aqui e a rua deve ser interrompida, se claro, a chuva, a água não baixar aqui nessa via. Outras ruas aqui da cidade também estão com um acúmulo de água grande nas vias. Por exemplo, nesse lado aqui da rua, lá no final, um dos veículos acabou atravessando na rua para evitar que os carros passem por ali para também trazer novos estragos. Aqui nessa região, como você pode observar, ainda os veículos e caminhões passam por aqui, o pessoal se arrisca, mas é claro, é um risco eminente de ficar parado, sem dúvida, no alagamento.